Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero que vocês também todos estejam ótimos. Se você não me conhece, passou aqui, caiu aqui de paraquedas, passou aqui de repente e não me conhece, eu sou a Carla, você está no canal Cacheando com a Carla. Seja muito bem-vindos. Gente, eu nunca trouxe esse tema aqui pro canal, né? Mas hoje eu resolvi estar trazendo, falando um pouco de co-wash, né? O que é um co-wash? Co-wash é você lavar os cabelos sem estar utilizando o shampoo, utilizando aí um creme, né? Próprio pra função. Então, eu fiz, eu usei ele várias vezes e eu vi que deu certo. Um produto, né? Achei um produto até que enfim, porque os outros não deram certo, eu achei que ficou muito pesado o cabelo e achei que ficou também muito gorduroso o couro cabeludo. Esse deu super legal nos meus cabelos. Então, eu vou apresentar aí o produtinho que vocês já viram, mas eu vou apresentar pra vocês, que é um produtinho aí pra quem me segue lá no Instagram. Se você não me segue falando nisso, eu vou deixar o endereço passando aqui abaixo pra vocês me seguirem por lá, tá bom? Produtinho que a gente sempre faz é pré-pull, né? Produtinho aí antigo já do canal. É esse creminho aqui, ó, multifuncional, multi-kids. Gente, o meu já está acabando, ó. Tem só um restinho que não vai dar pra nada. E já são vários tubinhos aí que eu já usei, que a gente usa no nosso pré-pull aí e sempre se dá super bem. Ele é um creminho infantil, pra quem me segue sabe que eu utilizo muitas coisas infantis aí no meu cabelo, porque dá super bem. Inclusive, eu estou com a gelatina, se vocês não conferiram o vídeo da gelatina, vou deixar passando no card acima, que também é de mãe pra filha, que é uma gelatina que dá super bem, que não dá fator encolhimento e eu indico pra todo mundo. Então, esse creme multifuncional, ele aqui diz que serve pra criança, né? As mamães lá na live pediu muito creminho pra criança. Eu super indico ele e a gelatina, tá? Ele serve como pré-shampoo, como eu disse que é pré-pull, como condicionador, co-wash e creme de pentear, tá? No meu cabelo deu super bem, como pré-pull e como co-wash. Ele tem camomila e extrato de algodão, tá? No meu cabelo não clareou, meu cabelo eu sempre tô aí, eu tô analisando ele de preto, olha como eles estão lindos. E não clareou, porque quando fala de camomila, aí a gente já logo pensa que vai clarear, né? Só que não clareou. Ele é um produto vegano, né? Ele também tem extrato de algodão e é testado dermatologicamente, olha que maravilha. Então, esse produtinho é sem sulfato, é um liberado, né? Sem parabéns, sem petrolato e sem silicone. Então, você pode estar utilizando ele como pré-pull, como eu disse, como co-wash, como condicionador e também como creme de pentear. Vou mostrar a textura dele pra vocês. Ele é de 300 ml, deixa eu focar. E vou mostrar a textura dele aí pra vocês, tá? Ele tá terminando, ó. A textura dele é essa daqui. Bem levinha e o cheirinho dele é super gostoso, super mesmo. Um dos cremes que eu amo pra fazer o pré-pull. E também entrou pra minha lista aí de co-wash, deu super certo, tá bom? Então, o vídeo foi super rápido. Pra quem me segue lá no Insta sabe que eu já utilizo ele já faz um tempinho, gente. Ah, e o preço dele, gente, não é muito caro, não. Eu compro ele direto pra fazer pré-pull, por quê? É ele ou o Yamasterol, né? Como o co-wash, só ele que se deu no meu cabelo. Eu pago na faixa de 7 reais aqui, tá? Agora, com essa pandemia, eu não sei quanto que está. Preciso até comprar outro, porque o meu já terminou e eu não tenho mais. Então, super indico aí esse creme da Salon, tá? Pra co-wash, ou pra creme de pentear ou pra condicionador. Então, meus amores, eu vou ficando por aqui. Foi uma resenha bem rapidinha, porque faz tempo que eu não faço resenha no canal. Eu prometi na live que ia trazer e eu trago resenha quando dá certo aí no meu cabelo. Caso eu não dê no seu, lembre-se que nem todos os cabelos são iguais, tá bom? São apenas dicas que nós passamos no canal. Eu vou ficando por aqui, deixando beijos a todos. Se ainda não é inscrito no canal, venha aqui ter parte da família Caixando com a Carla. Inscreva-se aí, toque no sininho, deixa seu like para ser notificado do próximo vídeo. Compartilhe com amigos esse vídeo e no seu grupo de WhatsApp, se puder, ó. Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau!